O senador Paulo Paim, ele também é lembrado por muitos de nós, como o Edson falou, ele está sendo homenageado pelo conjunto da obra, porque já há um bom tempo no Brasil, sempre que se fala, por exemplo, de salário mínimo, a gente lembra do senador Paulo Paim. Qualquer momento que se escuta falar na televisão, no rádio, que tem alguma coisa sendo debatida sob salário mínimo, o senador Paulo Paim está lá envolvido nesse debate, e de forma muito independente, de forma muito autêntica, de forma muito séria, fazendo aquilo que é o debate, mesmo fazendo parte do partido, do governo, mas fazendo esse debate com muita independência. Todas as vezes também que nós falamos e lembramos da causa dos aposentados, não é à toa que nós temos aqui hoje a presença de uma parcela de cidadãos representando esses segmentos, mas sempre que se fala hoje no Brasil dos aposentados, também não se pode falar dessa causa dos aposentados no Brasil, em que o senador Paulo Paim não esteja também envolvido na luta e na causa dos aposentados brasileiros. Então nós hoje vamos fazer a entrega do título de cidadão carioca a um cidadão que está envolvido nas causas profundas do povo brasileiro. E, de certa forma, senador Paulo Paim, as pessoas que me antecederam já puderam aqui enaltecer o seu papel, a sua atuação, as pessoas já puderam deixar de forma muito clara e em negrito no Diário Oficial da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro todo esse processo de luta do povo negro brasileiro, e eu queria que o senhor soubesse que é para nós do Rio de Janeiro, para o povo carioca, é para a Câmara de Vereadores, e é também para mim particularmente como vereador desta cidade já há um bom tempo, poder, nessa noite, fazer em nome do povo do Rio de Janeiro a entrega desse título de cidadão carioca ao senhor. Receba com muito carinho, com muito respeito, a sua atuação, em nome do povo do Rio de Janeiro, o título de cidadão carioca. E eu queria, antes de entregar ao senhor, ler aqui. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro, presidente da Câmara Municipal, no uso das atribuições legais, tendo em vista o projeto de decreto legislativo 207 de 2011, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, aprovado em sessão plenária, e decreto legislativo 952 de 2011, o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, ao senador da República, Paulo Renato Paim. Com a palavra, nosso homenageado, o senador Paulo Renato Paim. Meus amigos e minhas amigas, aqui dessa querida cidade que não tem quem não se apaixone por ela. Eu agradeço muito, e escrevi aqui, para o meu Adilson Pires, por esse momento tão bonito. Aceite um abraço, que a gente chama lá no sul, de quebra-costela, de quatro costados. Dê o abraço, mas não quebra-costela, você vai dizer. Enfim, a todo o povo do Rio de Janeiro. Meus amigos, pode saber que para mim é um momento mágico esse. Não é todo dia que se recebem uma homenagem como essa, que eu recebo aqui, daquilo que eu aprendi nas canções, na poesia, da cidade maravilhosa, que eu chamo a eterna capital e o seu povo. Quero dizer para todos vocês, que nesse mar de sentimentos, situem eu no avião escrevendo, nesse mar de sentimentos, eu sabia que o meu coração ia bater mais forte. Mas eu escrevi aqui, quando eu senti uma batida forte, eu pensei para nós, da comunidade negra principalmente, que era a batida do tambor. Digo, não, mas a minha emoção é pela batida do tambor, que comunica muito. Mas daí o meu peito disse, não, não é a batida do tambor, é o teu coração que está batendo forte. Abre o coração e abraça o povo do Rio de Janeiro, porque esse povo está te abraçando nesse dia, meu senador. Sim, eu falava no avião com o meu coração. Eu quero dizer para vocês, esse momento, para mim, é tão gostoso. Quem aqui não lembra, eu vou ficar aqui só, hein, do primeiro beijo. Quem não lembra do primeiro beijo? Eu lembro do primeiro beijo. O primeiro beijo, ele fica para a eternidade. E podem saber, vocês todos, que esse momento vai ficar aqui, nos escaninhos da minha alma, como foi o primeiro beijo, eternamente. Jamais, jamais vou esquecer. Para mim, esse é um dia de graça. Aqui, alguém já disse, mas eu repito, Deus pintou uma aquarela de sonhos e verdades, para que homens e mulheres pudessem construir os seus caminhos, Bené, olhar além do horizonte, porque lá está o nosso povo. Vocês, eu diria, aqui, e eu escrevi, já se deram conta que aqui, no Rio de Janeiro, é praticamente os espelhos do nosso país, da nossa história, gestos, faces, que aqui, negros e brancos e índios, enfim, de todas as itenias e de todas as raças, se encontram na mais bela de todas as caminhadas, que é a caminhada da vida. E aí, eu sei que nós temos que conquistar, como aqui foi dito, os nossos espaços. Enfim, eu via no avião, o avião descendo, e parece que eu ouvia a voz do morro, do povo, das fábricas, das construções, do samba, me lembrei do chorinho e de letras bonitas que aqui se irmanam como se fosse uma única canção. Ritmo, como o machixe, o varegão, e a música clássica se entrelaça com o arco-íris belíssimo do carnaval, do rock, do progresso, do trabalho, dos estudantes, da juventude, na cultura da paz. Aqui, nesse Rio de Janeiro, quem é poeta se encanta é o lugar da poesia. Poesia que brota do infinito e que, como loucas caravelas, ficam à procura do porto seguro e das praias tranquilas. E aí, eu fui terminando. Quem de nós, permito que eu diga isso, quem de nós esquecerá o rio da resistência e do combate à ditadura? Quem esquecerá esse rio que a história não pode negar? Quem vai esquecer do rio das diretas já? E por que não dizer da garota de Ipanema, de Tom Jobim, de Vinícius, do Cristo de Redentor, do Carcovado e do Maracanã? E do nosso Maracanã? Palco de tantas derrotas, mas também de tantas vitórias. Rio de Janeiro. Aqui, o povo faz o teatro da vida a cada segundo, a cada dia, a cada chuva, bem chovida, a cada grito, bem gritado, tantas vezes, para que o nosso país veja o que ainda não viu. O Rio de Janeiro, e aí eu vou dar a minha opinião, esta obra linda do Senhor do Universo deveria se chamar, se dependesse de mim, porque agora eu sou meio embaixador do Rio, deveria se chamar capital do turismo mundial, porque aqui tem a beleza da natureza, e desse povo. Ah, não poderia deixar, reescrevi, vocês vão ter que esperar, mas estou no fim, prometo. Foi aqui que surgiu uma música que lá no meio diz, As Pedras Pisadas do Cais. Vocês, vocês testemunharam a mais brasileira de todas as lutas populares contra a opressão, a injustiça, a igualdade racial, combate a desigualdade racial, pela igualdade social e por liberdade. Gestos como esse aqui, que essa música mostra com coragem, mudam o curso da história. E aí eu não posso deixar de dizer, viva, 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 João Cândido, salve o armigrante negro que mudou a história nesse país. Salve, João Cândido, o armigrante negro. Creio, creio, que também vem daí essa nossa forma de estar sempre inquieto, desassossegado, até mesmo com insônia, que nos chamam ao combate permanente. Ah, eu gosto do combate, do embate e do bom debate. A rebeldia está no nosso sangue, está na nossa mente. Quando dizem que eu sou rebelde no Congresso, eu digo comigo mesmo, viva a rebeldia. somente os rebeldes com a sua coragem e ousadia é que fazem que os governantes olhem para aqueles que até o momento eles não tinham olhado. Sejam rebeldes, reivindiquem sempre, sejam rebeldes bancários, sejam rebeldes, meus companheiros do Correio, sejam rebeldes, negros e negras e índios, sejam rebeldes, quilombolas, sejam rebeldes ou senão a história não muda e a terra não vai ser tutilada. Enfim, eu eco pela geografia sagrada do Brasil querendo um país somente de direitos e oportunidades iguais para todos. Termino. Agradeço muito essa homenagem. Reafirmo. Para mim, hoje é um dia de graça. Como deveria ser dia de graça todos os dias para todos os brasileiros. E agora eu vou terminar. e me socorri para terminar dos versos de candeia. Dos versos de candeia. Os versos de candeia na planitude de sua brasileiridade iluminam a todos nós. E ele disse, negro, acorda, é hora de acordar. Não negue a raça, torne toda manhã dia de graça. por isso que para mim é um dia de graça. Negro, não se humilhe, nem humilhe a ninguém. Todas as raças já foram escravas também. E deixe de ser rei só na folia. E faça da tua, da nossa Maria, uma eterna rainha, a rainha de todos os dias. E cante o samba da universidade. E verás que o seu filho será príncipe e rei de verdade para a eternidade. Viva a educação, viva o conhecimento, viva a sabedoria, viva as cotas, viva o ProUni. que jamais cada um de nós brancos e negros esqueçam das suas raízes, da onde vieram, porque aqui estamos e porque lutamos. termino dizendo viva, viva, vida longa a pátria mãe África, vida longa a nossa pátria, o Brasil, vida longa ao povo do Rio de Janeiro, vida longa a negros, brancos e índios que lutam pela igualdade, pela liberdade e pela justiça. Muito, muito obrigado. Obrigado, Rio de Janeiro. Cagnoquinha da vez.